Hoje eu vou te contar por que esta salamandra é o Deadpool da vida real. Você lembra do Deadpool, aquele herói da Marvel que você pode arrancar um braço, uma perna, separar ele ao meio e ele vai regenerar? Pois é exatamente essa capacidade que o archolote, essa salamandra mexicana, que só existe em uma única região de forma natural no mundo, que é justamente nos canais de Xochimilco. Por isso está extremamente ameaçada, por sorte já é reproduzida em diversos lugares, incluído aqui no Oceanique Aquário em Balneário de Camboriú. Esse cara aqui consegue, inclusive, se perder parte do cérebro, regenerar, imagina só, regenerar parte do cérebro. É por isso que é um animal que é muito estudado hoje, que quem sabe possa servir para nós, seres humanos. Eu sou o Richard Rasmussen e estou no Oceanique Aquário em Balneário de Camboriú